Mãe, pedroso, não vai no mar de esconder! Voltei, 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 macaca querida, amor da minha vida, Sou louco por você, pobre, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, pobre! Bambi, pedroso, não vai no mar de esconder! Bambi, pedroso, não vai no mar de esconder! Voltei, 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 macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, pobre, macaca querida! Bambi, pedroso, não vai no mar de esconder! Hoje eu te amo, hoje eu te amo, meu amor, hoje eu te amo, é galinha, é galinha, vai tomado, filha da puta! Eu sou macaca, eu sou macaco, você é galinha, sou a maior, a maior torcida do interior! Bambi, pedroso, não vai no mar de esconder! É a nossa vida, ponte preta! É a nossa vida, ponte preta! Como é que vai que vocês fazem? Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL